Daremos início à nossa sessão livre, intitulada Utopias Urbanas e as Vias de Emancipação Social. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, assim como os professores e pesquisadores que aceitaram o nosso convite, os coordenadores dessa sessão livre sou eu e a pesquisadora Tatiana Franciscini. Nós estamos muito satisfeitos e honrados em tê-los todos aqui conosco hoje, porque são professores que nós acompanhamos o trabalho, admiramos, temos também, não todos, nós não nos conhecemos todos, mas também temos relações próximas de amizade, então é uma satisfação muito grande estar aqui hoje reunidos nessa mesa com vocês. Também gostaria de agradecer a organização do Sexta Nan Park por ter aceitado a nossa proposta, eu e a Tati ficamos muito satisfeitos, muito felizes quando a nossa proposta for aceita, então estamos muito contentes em dividir essa mesa hoje com todos. eu vou ser muito breve nas apresentações iniciais, peço até desculpa aos professores pesquisadores, eu vou fazer uma apresentação muito breve do currículo, porque como teremos seis falas, se nós temos duas horas de apresentação, a gente vai ficar dentro dos nossos 15 minutos para termos um tempo final de aproximadamente entre meia hora e vinte minutos para o debate final, então eu vou fazer essa introdução de forma bem sucinta. Aos presentes e interessados, depois podem buscar mais informações a partir da plataforma do Lattes, do currículo de cada pesquisador. Bom, a proposta da nossa mesa, Utopias Urbanas e as Vias de Emancipação Social, ela tem como proposta que destaca a importância do pensamento utópico na historiografia e na teoria sociais urbanas, com o objetivo de evidenciar em que medida tais proposições apontam possibilidades de vias de transformação e experimentações na construção de outras formas de vida em comum. Para tanto, trazemos um mosaico de formulações teóricas e espaciais, cujo fio condutor é a aposta segundo a qual uma sociedade emancipada será uma sociedade urbana. Então, para tanto, eu vou agora apresentar os pesquisadores na ordem que será a ordem que eu e a Tatiana organizamos para a apresentação. Não é a mesma que está no site, tá, pessoal? Teve um problema em relação ao sistema, então seguiremos essa ordem. Então, primeiramente, eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença do professor doutor Carlos Monteiro de Andrade, arquiteto urbanista, sociólogo, doutor em arquitetura e urbanismo e professor do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo do Instituto de Arquitetura e urbanismo da Universidade de São Paulo, que vai realizar a sua fala intitulada A Utopia da Cidade-Jardim, uma alternativa para a era pós-pandemia. Depois passaremos para a minha apresentação. Professor Podrinho Nogueira Lima, arquiteto urbanista, doutor em arquitetura e urbanismo e professor do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo do Centro Universitário de Varzagrande, Mato Grosso. Farei a apresentação intitulada Afinidades Eletivas, entrei em Rilé Ferreira Internacional Citacionista, a partir do romantismo revolucionário utópico de tendência do romantismo marxista. Depois passaremos para a apresentação da professora doutora Ana Fania Alessandrini Carlos, geógrafa, doutora em geografia, professora titular do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, coordenadora do grupo de pesquisa Teoria Urbana Crítica do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, cujo trabalho se intitula O Direito à Cidade como o momento do projeto utópico em Rilé Ferreira. Depois nós passaremos a fala do professor doutor Marc-Pierre Olivier Verde, sociólogo, doutor em filosofia, atualmente a professor visitante do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, cujo trabalho é intitulado Brasília ou A Volta da Modernidade Barroca. Depois passaremos para a fala da pesquisadora Tatiana Franciscini Brando Alves Reis, arquiteto urbanista, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, cujo trabalho se intitula Cidade e as Vias do Possível Aproximações entre Henry Lefebvre e Walter Benjamin. Depois a gente encerra com a fala do professor doutor Paulo Polosso, arquiteto urbanista, bacharel em filosofia e doutor em filosofia, professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação e Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal de Santa Catarina, cujo trabalho se intitula Utopias Concreta em Tempos de Crise. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra à pesquisadora Tatiana para fazer algumas considerações e a gente pode iniciar. Bom dia a todos e todas, eu gostaria apenas de reforçar os agradecimentos do professor Rodrigo e dizer que a gente vai deixar as perguntas para o final, então se vocês quiserem ir colocando as perguntas no chat, ao lado, a gente vai ler tudo após as apresentações de todos os pesquisadores, tá bem? Obrigada e agora eu vou passar a fala para o professor Carlos Roberto, vulgo Mancha, que vai fazer a abertura da nossa sessão. Obrigada. Mancha, desculpa te interromper, só gostaria de frisar antes que eu e a Tatiana organizamos a mesa de forma coletiva, porém a ideia, a inicial, quem concebeu a mesa, gostaria de frisar que foi a pesquisadora Tatiana e só por uma questão burocrática, como já estou vinculado a um programa de pós-graduação como professor, eu assinei a proposta, fizemos claro de forma coletiva, mas a iniciativa, quem concebeu foi a professora, a pesquisadora Tatiana Mancha, desculpa, por favor, a palavra está com você. Ok, obrigado Rodrigo, obrigado Tatiana, é uma satisfação estar aqui com vocês, podendo trocar várias ideias em torno de um tema tão instigante e que me atraiu assim que Rodrigo e Tatiana me convidaram, Utopias Urbanas e as Vias de Emancipação Social. O tema da utopia é um tema, de certa maneira, bastante ingrato, de certa maneira, e também, ao mesmo tempo, pouco trabalhado na atualidade. Chegaram até anos atrás a decretar a morte das utopias. No entanto, me parece que ele merece ser retomado, rediscutido, sobretudo, tendo em vista os dias que vivemos, em que carecemos de visões utópicas para, de alguma maneira, resistirmos aos enormes assaltos que vêm sendo feitos à vida social de uma maneira geral e à democracia em especial. Eu quero, então, saudar todos os colegas aqui presentes, uma satisfação estar compartilhando essa sessão com, além de Rodrigo e Tatiana, também professor Ana Fanny, Paolo, Marque e os demais presentes aqui, alguns, inclusive, já conhecidos, como Cláudia, que é uma satisfação estar reencontrando aqui. Bem, eu vou compartilhar a minha apresentação e pergunto para você se ela já entrou, porque eu não consegui identificar da última vez. Sim, estou visualizando. Tá, então vocês estão visualizando o título, A Utopia da Cidade-Jardim, uma alternativa para a era pós-pandemia. Bem, eu escolhi o tema da Cidade-Jardim para discutirmos aqui, primeiro por considerar, na formulação original de Edeneser Howard, publicada em 1898, né? Traça-se de uma formulação de uma proposta urbanística utópica. Podemos inseri-la dentro do quadro das inúmeras formulações utópicas que o século XIX nos brindou. Lembrando que o século XIX foi especialmente um século de utopias, ainda que o termo utopia tenha sido cunhado bem antes por Thomas More, como sabemos, no século XIX nós vimos na Inglaterra, em especial, dezenas de formulações utópicas sendo formuladas. Uma delas foi sobre a Cidade-Jardim. E quero retomar, então, essa formulação, porque ela me parece que, a par à sua enorme difusão como ideário, ainda que bastante transformado, modificado, ao longo do curso, né? E a gente pensar nessa habitação e também nesse urbanismo, que a gente consiga tornar as coisas mais perto ou mais acessíveis, ou formas que a gente possa fazer. Então, a gente... Tem alguém com o fone aberto aí, mas tudo bem. Além de sua enorme difusão, com um caráter internacional, e eu arriscaria dizer, a ideia de Cidade-Jardim teve uma difusão muito mais ampla, mas de longe muito mais ampla, que a ideia da cidade modernista preconizada pela Carta de Atenas. A historiografia do movimento moderno falha muito no sentido de caracterizar como hegemônica a visão da cidade modernista, de Le Corbusier e de outros. No entanto, as realizações, a maneira de Cidade-Jardim são em número muito maior ao longo do mundo todo e com um caráter internacional muito marcado. Mas me interessa discutir também a Cidade-Jardim e seu caráter utópico como uma provocação para nós atualmente. Vivemos uma situação de pandemia, uma situação excepcional em termos de vida cotidiana. Nosso cotidiano foi totalmente transformado, como vivemos, como estamos vivendo. No Brasil, em especial, padecemos de a parapandemia. Nós temos também um pandemônio criado, sobretudo, pelo governo federal. E eu quero aqui expressar a minha manifestação de protesto, de protesto, protesto mais radical possível, a atuação que vem sendo tomada pelo governo federal. Nós temos que, através de nossas ideias, de nossas falas, insistir em criticar, em recusar os pontos de vista que têm sido preconizados pelo governo federal e que têm levado a uma ampliação da pandemia em nosso país. De qualquer maneira, a par dessa minha manifestação, em solidariedade, e, sobretudo, aos professores federais, que já foram e começaram a ser processados por manifestar posições contrárias ao governo federal e, em especial, ao... Eu me recuso a dizer o nome, eu prefiro chamá-lo por boca suja do Planalto. Eu acho que nós temos que ser muito solidários a esses professores e insistir numa crítica radical a esse governo. A pandemia nos criou situações totalmente novas, marcadas como forma de defesa à difusão do vírus, à contaminação e ampliação do vírus, marcadas pela imposição do distanciamento social. Me parece, portanto, que a questão que eu coloco é uma questão que eu não vou dar uma resposta. Não tenho essa pretensão, mas eu coloco para todos. Será que a utopia da cidade-jardim pode nos fornecer alguma alternativa para a era pós-pandemia? Faço essa pergunta fazendo uma leitura do ideário cidade-jardim a partir do ponto de vista contemporâneo. Por quê? Porque, em geral, o ideário cidade-jardim de Belizei Raul, ele é visto quase que com uma posição romântica de reaproximação entre campo e cidade, de aproveitamento dos aspectos positivos da cidade, juntamente dos aspectos positivos do campo. Ele carrega consigo uma série de perspectivas transformadoras, com uma valorização do cooperativismo, que é um ponto que eu acho que nós temos que destacar. Mas um aspecto que me parece pouco abordado pela historiografia sobre a cidade-jardim é que, de alguma maneira, a resposta do Howard, em fins do século XIX, é uma resposta à questão sanitária que se fazia presente na Inglaterra desde o início do século XIX, ao longo do século XIX e no período em que Howard vive. Trago aqui uma imagem, um pouquinho uma charme sobre o período da cólera em Londres e todas as mazelas que ela vai provocar. Lembro dos trabalhos que vão aparecer no sentido de se diagnosticar o modo de transmissão do cólera. E destaco aqui o trabalho de Joe Snow, de 1855 já, que vai elaborar um mapa localizando os locais de ocorrência do cólera e, ao mesmo tempo, os pontos de abastecimento de água, que vai permitir ele estabelecer uma correlação entre o consumo de uma água contaminada e a ocorrência de doentes do cólera. A resposta a essa situação vai se dar na forma da criação de habitações desse tipo, que, como a própria legenda da imagem observa, é uma antítese do ideal cidade-jardim, a solução das ruas com bailão, ou seja, com casas geminadas, com frentes muito reduzidas. Nós vamos ter propostas que vão ser formuladas também como um caráter utópico, como a proposta de Benjamin Ward Richardson, que é a proposta de uma cidade da saúde, em 1876, em Géia, mas é Ebenezer Howard que vai formular, em 1898, a proposta de cidade-jardim. Nós vemos aqui a capa de uma segunda edição do seu livro, já com o título Garden City of Tomorrow. Lembro que esse título não era o título original, e aqui numa capa que mereceria uma leitura específica dessa imagem, com a presença de uma mulher, a remissão a um passado medieval. Mas o que eu quero ressaltar, antes de entrar na análise dos conhecidos diagramas, os três imãs, no caso, da proposta Howardiana, é que a proposta de cidade-jardim é uma proposta, entre outros aspectos, que vai preconizar o distanciamento social. Esse termo que hoje nós estamos familiarizados e que inúmeras medidas de proteção em relação à difusão da epidemia, vão estar fazendo uso. A ideia do distanciamento social como uma forma de evitar a contaminação, a difusão da epidemia. Howard vai trabalhar seus diagramas mostrando como é possível se encontrar uma solução entre cidade e campo, aproveitando esses aspectos positivos de um e de outro, com a cidade-jardim, que inicialmente ele chama de town country. Vai fazer toda uma proposta de como essa cidade deveria ser controlada em termos de crescimento, seja de área, seja de população. E esse é um outro aspecto importante, porque uma questão que se coloca hoje frente à situação sanitária que vivemos é as metrópoles que vivemos, como São Paulo, ou mesmo metrópoles menores, como Campinas, são viáveis? É possível continuar com essa solução de assentamento humano na atualidade, considerando, sobretudo, que a ameaça das epidemias que vivemos hoje não deve estancar, não deve ser, enfim, eliminada totalmente, mesmo após as vacinas. Estudos nos mostram, pelos epidemiologistas, estudos epidemiológicos nos mostram que outras epidemias virão. O grau de intervenção que hoje nós temos sobre os ecossistemas, a perda de biodiversidade que temos provocado com o desmatamento, e o Brasil vive um momento, enfim, periquitante nesse sentido, com o avanço de desmatamento na Amazônia em particular, mas não apenas, fará com que, está fazendo com que, inúmeras epidemias, sobretudo zoonoses, venham a ocorrer ao longo dos anos posteriores ao que vivemos hoje. Eu vou passar rapidamente, enfim, os esquemas e diagramas do Howard, que são conhecidos, não é o caso de detalharmos aqui, o que eu quero é tão somente levantar a questão de como a solução de distanciamento social preconizado pelo Howard, ela poderá aparecer como uma alternativa aos assentamentos que deveremos buscar daqui para frente, numa recusa à metrópole, que, diga-se de passagem, já estava presente em Howard. Howard vai preconizar um distanciamento social como uma reação ao fenômeno de metropolização, de crescimento desmedido das cidades. É por isso que ele vai estabelecer um limite para a área e um limite para a população. Mesmo nesse diagrama em que ele pensa uma federação de cidades-jardins, o máximo populacional que ele alcança é 250 mil pessoas. Eu quero lembrar aqui, antes de concluir, que o Howard tem que ser pensado ao lado de outros pensadores fundamentais, que são seus contemporâneos, alguns deles mencionados pelo próprio Howard, como é o caso de Peter Kropotkin, ao qual quero fazer a minha homenagem aqui pelo centenário de falecimento do Kropotkin neste ano. São 100 anos do Kropotkin ter falecido, príncipe russo, anarquista, de uma importância fundamental para os movimentos sociais no início do século XX, e cujo pensamento, cujas ideias, me parece, também têm hoje uma atualidade enorme. Não por acaso, a segunda edição do Guardian City of Tomorrow coincide com a primeira edição do Ajuda Mútua, um fator de evolução do Kropotkin. Eis a figura, figuraça do Kropotkin é aqui. Mas uma outra figura que eu quero fazer referência aqui, e aí aproveitando, inclusive, a presença da colega Ana Fani, geógrafa, geógrafa, né? É de um geógrafo anarquista também fundamental, que é Elie Zerricli. Elie Zerricli também vai ter um papel decisivo, não apenas para a geografia, cuja contribuição eu coloquei a lista de trabalho dele, ele tem trabalhos monumentais, em especial a Nova Geografia Universal, com 19 volumes, o Homem e a Terra, com seis volumes. E Elie Zerricli também vai pensar a cidade e vai se aproximar de uma proposta de cidade-jardim. E, a partir de Elie Zerricli, também pensar a figura de Patrick Guedes, escocês, que vai se aproximar miliários à cidade-jardim e vai elaborar um trabalho chamado City in Evolution, na medida em que preconiza a ideia de evolução, porém, a ideia de evolução não a partir da competição, da concorrência, mas a partir da cooperação. Mancha, desculpa te interromper, por favor, parte para a conclusão. Eu fico super constrangido de interromper. Não, 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 mas eu sei disso. Eu estou vendo aqui no meu relógio, está na horinha. São 15 minutos. Estou fechando. Aqui são outras manifestações de cidade-jardim que vão aparecer, como o Pote Sunlight, já que é de fim de 19, e que, de certa maneira, eu considero como desvios do ideário de cidade-jardim, ainda que eles tenham inspirado o ideário de cidade-jardim. Inúmeras realizações foram feitas, como o Leto Ort, mas inúmeros desvios também foram feitos, como os bairros-jardins, inclusive aqueles realizados aqui entre nós. Portanto, eu quero aqui concluir apenas deixando esse cartaz, esse reclame da cidade-jardim de Welwyn, que preconiza para amanhã uma vida e trabalho sob o sol em Welwyn Garden City. Isso é formulado em 1918, há cerca de 100 anos atrás, e a questão que eu reitero, reafirmo, é exatamente essa que deu título à minha apresentação muito corrida aqui, e peço desculpas por isso. Será possível ainda aproveitarmos, de alguma maneira, elementos do ideário cidade-jardim para construirmos os assentamentos do futuro, considerando que o distanciamento social se impõe definitivamente obrigando uma revisão radical dos nossos modos de sociabilidade, dos nossos modos de convívio, etc. É isso que eu queria apresentar. Muito obrigado pela atenção. professor Carlos Montegendrade, o nosso querido Mancha, muito obrigado pelas suas colocações, a sua apresentação. Bom, agora eu dou sequência, vou apresentar a minha fala, vou só compartilhar a tela aqui. todos estão visualizando. Alguém, por favor, fala no áudio para mim, que está funcionando. Estamos sim. Está funcionando. Funcionando. Tudo está ótimo, então. Eu vou colocar o cronometral no meu tempo, então eu vou dar início. Bom, o meu nome é Rodrigo Nogueira Lima, a apresentação que eu preparei hoje para o nosso debate é intitulada As afinidades eletivas entre René Lefebvre Internacional Estacionista a partir do Romantismo Revolucionário, o tópico de tendência do romantismo marxista. Esse é o trabalho que eu preparei para hoje, na verdade, ele é fruto da minha tese de doutorado que eu desenvolvi, que eu defendi em 2019 no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e São Carlos, orientada pelo professor doutor Carlos Monteiro de Andrade, cujo título é O Romantismo Revolucionário através das afinidades eletivas entre o movimento surrealista em René Lefebvre Internacional Estacionista. Portanto, hoje eu vou tratar, não vou falar sobre o surrealismo, muito ampaçã, mas vou tratar mais especificamente sobre a relação do René Lefebvre com o Internacional Estacionista, um esforço de ler tanto o movimento Internacional Estacionista quanto o René Lefebvre dentro da corrente de pensamento do romantismo revolucionário. Eu vou fazer uma fala apressada, porque a gente só tem 15 minutos e qualquer questão depois a gente pode retomar ao final do debate. Então, o meu primeiro objeto é a Internacional Estacionista, que é um movimento de contestação fundado francês, fundado em 1957 e dissolvido em 1972, cujas principais ideias se tornaram mais notórias é o desenvolvimento da teoria da psicogeografia, assim como das práticas em relação a essa teoria que são as derivas urbanas. E também o livro que se tornou mais célebre assim como o autor é o Gui Debord, que é a crítica da sociedade do espetáculo. Porém, eu gostaria de enfatizar que o movimento da Internacional Estacionista foi fundado por diversos artistas que são tão importantes para o pensamento da Internacional Estacionista como o Asguer Yorn, o Pino Galizio, o Constant, entre outros. Depois eu passo pela obra do Henri Lefebvre de uma forma muito específica, pensando a relação da reflexão do Henri Lefebvre com o romantismo revolucionário. Então, para isso, eu utilizo o texto que o próprio Henri Lefebvre escreve em 1957, que é intitulado Em Direção ao Romantismo Revolucionário, e depois ele retoma esse debate em 1962 com o texto em direção ao Novo Romantismo, e esses textos são republicados em 1971 e mais recentemente em 2011 com uma apresentação do Remy Rez, que é o principal biógrafo do Henri Lefebvre. Para isso, eu também mobilizo os autores do Michel Lovie e do Robert Seyre com o livro Revolta e Melancolia, o Romantismo na Contacorrente da Modernidade, publicado em 92, tem tradução para o português, e esse livro tem um desdobramento, que são os Espíritos do Fogo, figuras do romantismo anticapitalista, que ele é publicado em 2010, mas, infelizmente, ainda não tem em português. Então, são trabalhos distintos, é o Henri Lefebvre que cunha o termo do Romantismo Revolucionário, que o Michel Lovie e o Sari também vão utilizar, mas eu gostaria de destacar que, segundo o Remy Rez, o Lefebvre escreve esse texto num momento de crise do ideal socialista no período. Então, o principal fator histórico que eu gostaria de pensar, entre outros que já estão na tela, mas eu não vou desenvolver, é o relatório de Khrushchev, no qual aponta todos os crimes ocorridos pelo regime stalinista de 1956, assim como um ano depois a fundação da Internacional Situacionista. Então, nesse momento de crise desse ideal socialista, o Lefebvre lança uma reflexão a partir do campo da cultura, fazendo uma análise sobre o romantismo. Já o livro do Michel Ovi, do Sari, ele tem uma proposta, outra proposta, a principal questão que eles enfrentam no livro é ler o romantismo, desconstruir o romantismo, não como movimento literário do início do século XIX, mas o romantismo como uma visão de mundo que se coloca contra, como crítica à modernidade. Então, para isso, o Lovi e o Sari, eles definem o romantismo como, o romantismo representa uma crítica da modernidade, isto é, da civilização capitalista em nome de valores e ideais do passado, pré-capitalista, pré-moderto. Então, são dois fatores fundamentais que estruturam o conceito do romantismo, a crítica da modernidade e a experiência de uma perda. Então, em nome dessa experiência, dessa perda, desses valores humanos que foram massacrados pela modernidade, que os românticos organizam a sua crítica e se colocam frente à modernidade. O Lovi e o Sari também mobilizam o conceito de modernidade, o entendimento, na verdade, de modernidade, a partir do Max Weber, que estrutura a modernidade a partir das seguintes características, que é o desencantamento do mundo, a quantificação do mundo, a mecanização do mundo, a abstração racionalista e a dissolução dos vínculos sociais. Então, a crítica romântica vai se antepor a essas questões na tentativa de um reencantamento do mundo, principalmente em relação ao movimento surrealista, à quantificação da vida e das relações humanas, à crítica ao individualismo liberal e à destruição das relações orgânicas comunitárias. No sentido de estabelecer um marco histórico, o Lovi e o Sari, eles colocam a publicação do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens como o início do romantismo, do pensamento romântico do Rousseau, escrito pelo Rousseau. Então, nessa tentativa de atravessar quatro séculos de uma visão de mundo, é claro que existem muitas divergências, contextos históricos específicos, o qual os autores propõem uma tipologia para organizá-las. Então, todo o romantismo se funda a partir de um desacordo, que a gente vai ver a partir do Lefebvre também, e nós utilizamos na análise a tipologia do romantismo revolucionário e utópico com tendência, de tendência marxista. Essa é a corrente, que vai ter diversas manifestações, tanto na Inglaterra, na Alemanha, na Hungria e na França, o movimento surrealista, o Henri Lefebvre, a internacional estacionista. Os autores também classificam essa corrente de pensamento da tendência marxista como corrente quente do marxismo. Este termo é cunhado pelo filósofo alemão Ernest Bloch, no livro O Princípio e Esperança, de 1947, que são três volumes. Então, a corrente quente do marxismo, eles caracterizam que ela se apoia às suas críticas sobre o pensamento utópico, os sentimentos e o amor, que é contraposta à corrente fria do marxismo que privilegia uma análise científica e racional do capitalismo. Então, aqui eu dou um salto e já vou para a análise do romantismo revolucionário no Henri Leffert. Então, no texto de 1957, no primeiro momento, o Henri Leffert faz um balanço sobre o classicismo, o neoclassicismo, o realismo socialista, o romantismo, o existencialismo e, na segunda parte do texto, ele entra em um debate mais específico, uma análise mais acurada sobre o romantismo e também faz um aceito de contas com o movimento surrealista, porque o movimento surrealista, na modernidade, principalmente do século XX, é um movimento herdeiro, que se intitula herdeiro do pensamento romântico. Então, para o Lefebvre, o romantismo, tanto o romantismo alemão quanto o romantismo francês, eles são resultados das revoluções burguesas do século XVIII e se materializam a partir, se exprimem a partir da poesia como uma recusa ideal da consolidação dessa sociedade industrial burguesa. E que o Lefebvre vai caracterizar como uma fuga, uma fuga a partir da poesia. Então, essa possibilidade de transformação da vida, de uma vida a outra, ou mesmo da análise do cotidiano, como possibilidade de uma outra forma de estar no mundo, o Lefebvre vai criticar essa dimensão poética que está no movimento sulcalista como essa possibilidade de transformação da vida a partir da poesia. E vai ressignificar, ele vai disputar o sentido do sonho e da imaginação como meios de investigação do possível, da própria realidade, que os citacionistas vão acompanhar. Então, se no movimento romântico e principalmente no surrealismo sonho e imaginação eles têm como uma base de referência o passado, a mitologia, a magia, essa ressignificação desse sentido passa por uma base material e tem como referência então pensar o possível a partir da ficção científica como um exercício de imaginação a partir de uma base material. Então, esse homem romântico, cindido, em busca do passado vai se tornar o homem em busca da dialética do possível e impossível que depois a professora Fani, eu acredito que vai abordar com mais propriedade. Então, indo diretamente ao texto do Henri Lefebvre, ele define assim que todo romantismo se funda sobre o desacordo, sobre o desdobramento e o estilhaçamento. Nesse sentido, o romantismo revolucionário perpetua e até mesmo aprofunda os desdobramentos românticos antigos, mas esses desdobramentos tomam um novo sentido. A distância em relação ao atual, ao presente, ao real, ao existente, se apresenta sob o signo do possível e não a título do passado ou da fuga como nós colocamos. Então, aqui a importância do sonho e da imaginação e, claro, do pensamento utópico. Não se pode mais opor a ficção ao real consumado, nem o sonho ou a ironia. A ficção, tal qual a imagem se apresenta mais como meios de investigação, penetrando mais essencialmente que a descrição no real existente para captá-lo, dizê-lo, exprimi-lo, para libertá-lo e rejeitá-lo. Então, aqui eu acho importante essa passagem no qual Lefebvre coloca que a imaginação é mais importante do que a descrição, simplesmente a descrição do real de uma análise racionalista dessa realidade, ela não é o suficiente para pensar o potencial do possível e impossível, das novas possibilidades que estão latentes nessa realidade com possibilidade de transformação. E depois... Ah, tá. Muito obrigado. E depois já estou partindo aqui para a conclusão. E depois uma base material que ele coloca a contradição fundamental deste ângulo se formula assim, o ilimitado do possível, do horizonte aberto, vem do poder, do gigantesco poder dos homens que é um livro sobre a natureza. Se traduz para cada um deles em impotência. Então, este poder humano se transforma ainda sobre os nossos olhos em torno de nós, conosco, dentro de nós, sobre nós, em poder de alguns homens sobre os outros. Então, nessa leitura do Romantismo revolucionários, os situacionistas colocam que o Lefebvre aprofunda o desacordo especificamente moderno entre o indivíduo progressista e o mundo, o qual está bloqueado, separado da dominação real dos poderes materiais acumulados de seu tempo. Então, o Lefebvre também vai fazer essa aposta a partir desse poder material, qual que é o sentido desse poder? Então, é simplesmente manter, aprimorar a reprodução e a produção e a reprodução do capital ou nós queremos outra sociedade possível, a utopia de se pensar uma outra forma de se organizar. Então, utilizar esse potencial para a emancipação, ou serão utilizadas para simplesmente a reprodução do capital, mas, ao contrário, no sentido da emancipação social dos indivíduos a partir, segundo os termos dos situacionistas, de uma subjetividade radical. Então, aqui, esse olhar para o passado como referência para o pé capitalista, utilizando essa base material, essa potência técnica científica no sentido da emancipação dessa subjetividade radical, se coloca no exemplo da nova Babilônia, do Constant, que é um projeto de uma cidade nômade, high-tech, que possibilitaria a emancipação do trabalho a partir da automação da produção, assim como essa energia humana poderia ser empregada para a realização de situações que os situacionistas colocam, de se pensar uma nova vida a partir do princípio do desejo. Então, o autor Mark Wigley, ele define a nova Babilônia como uma hiperarquistetura, uma arquitetura high-tech do desejo. Então, só para finalizar, eu gostaria de retomar a importância do pensamento utópico no Henri Leferbvre, no texto em direção ao novo romantismo, no qual ele se intitula como utopista, ex-filósofo, não, perdão, filósofo crítico da filosofia. Então, para o Leferbvre, a utopia deixa de ser uma antecipação, uma profecia, uma ideia abstrata, e passa a ser ressignificada como método de investigação do possível e impossível. A práxis se realiza como estudo da prática social e como tentativa concreta no vivido. Eis a importância dada ao estudo de vida, uma vida ou outra, a vida cotidiana. Então, aqui citando o Leferbvre para encerrar a minha fala, segundo o pensamento mais profundo de Marx, a filosofia resume-se na práxis e na utopia, quero dizer, no estudo da prática social e na dos possíveis, os dois esclarecendo-se um ao outro. Eis por que foi dada nas páginas que bem quisesse ler tanta atenção à utopia romântica, ao romantismo como maneira de viver utopicamente, ao socialismo utópico que acompanhou em Surdino o romantismo literário. Muito obrigado, eu encerro a minha fala. Portanto, agora, eu gostaria de passar a palavra à professora Ana Fali. Bem, o som está bom? Ok. Antes de mais nada, eu vou colocar meu cronômetro aqui, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, desejar um bom dia a todos e dizer que eu comumo da indignação do professor Carlos Roberto em relação ao mundo e à situação que nós estamos vivendo hoje. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele faz parte de um conjunto de preocupações que fazem parte da minha pesquisa e da minha leitura em relação ao Guilherme, que se situam no fato de que a privação do urbano e vivida no urbano é tão profunda, ela chegou num nível de barbárie tão grande que ela está aprisionando o futuro. Por quê? Porque ela, diante dessa situação trágica, nós nos situamos e nos aprisionamos no imediato, então o debate sobre o futuro se perde. Nós estamos isolados desse futuro, nós estamos presos a esse nosso presente, tentando resolver as situações cotidianas. Então, nesse sentido, a obra do Lefebvre tem um papel absolutamente central. Por que esse papel é central? Porque a obra do Lefebvre sinaliza na direção de que é preciso encontrar esse presente, os fundamentos desse presente que nos aprisiona para poder, nesse presente, situar a possibilidade do futuro. Nesse sentido, aí o Rodrigo já sinalizou a obra e o pensamento do Lefebvre não se sente especificamente no presente, mas ele constitui-se numa dialética e num movimento que vai do presente ao futuro, quer dizer, encontrar no presente os movimentos e as possibilidades desse futuro que hoje em dia está aprisionado. Então, o objetivo um pouco da minha fala é tentar localizar exatamente na obra do Lefebvre o momento em que o direito à cidade aparece como fundamental, tendo como pressuposto o fato de que a análise do Lefebvre, como o Rodrigo já sinalizou, pensa a realidade em seu movimento, então, portanto, a análise traz imediatamente o seu futuro. Por que isso é importante, a obra do Lefebvre é importante hoje? Porque o direito à cidade, toda vez que relacionado ao Lefebvre e ao pensamento do Lefebvre, ele também se aprisiona na ideologia e o direito à cidade vira política pública e ao virar política pública não existe futuro aos estados diante do presente sem saída, não é? Então, portanto, é importante pensar que o movimento da obra do Lefebvre caminha numa, é produto de uma dialética entre a análise que se baseia, entre a continuidade e a descontinuidade do processo histórico que localiza a modernidade num momento da história e os conteúdos que ela sinaliza ou que ela ilumina. Então, as metamorfoses do mundo moderno passam a ser um ponto central tendo uma perspectiva materialista, qual seja a que tem um foco nos homens reais, na sua prática social real, que do meu ponto de vista se transforma numa prática espaço-temporal, e nessa prática espacial se encontra as contradições que eclodem em lutas sociais. Então, o Bruno Lefebvre, segunda metade do século XX, tem como referência uma subversão, e isso é muito importante. Ele vai dizer o seguinte, o que explica o mundo não é mais a história nem a historicidade, mas a espacialidade, consequência da explosão dos referenciais da história que sustentavam a vida, que davam orientação à vida. Nesse sentido, nesse momento, em que o Lefebvre sinaliza fundamentalmente na segunda metade, de forma mais objetiva, na segunda metade do século XX, é o momento em que a problemática do mundo se denomina ou se realiza ou ilumina uma problemática que é urbana em sua dimensão espacial. Então, por Lefebvre, a realidade urbana passa a ser central porque ela é o novo, ela constitui uma problemática nova e ilumina o espaço como um momento fundamental. Por que esse espaço passa a ser um momento fundamental? porque o espaço, a produção do espaço passa a ser um momento central do processo de acumulação capitalista. O processo de valorização do valor se realiza preferencialmente através do processo de produção do espaço. Esse é o momento também da instauração do cotidiano como um produto de um determinado momento. O cotidiano não existe ao longo da história, mas ele se forja nesse momento em que todas as relações sociais passam a ser dominadas pelo mundo da mercadoria e pela lógica da produção do valor. Então, nesse sentido, a lógica que domina a vida é a lógica da acumulação, quer dizer, a lógica da reprodução do capitalismo sob suas novas formas. Então, esse movimento de expansão do capitalismo, esse movimento de realização do capitalismo, se, nesse momento, se complexifica, criando novas formas de produção, novos valores, novos ideais, novas relações sociais. Nesse momento, é importante pensar, o Lefebvre aponta que é importante pensar que a relação abstrata entre o valor de uso e o valor de troco, que são momentos do processo de produção do valor, torna-se real, ele entra na prática, a sociedade passa por um processo de abstração. E o último estágio desse processo de abstração é o momento em que o espaço assume a condição de valor de troca. Então, nesse momento, o imobiliário ganha importância, essa é a grande contribuição do Lefebvre. para pensar ao século XXI, a importância desse imobiliário no sentido de que os capitais se precipitam para a produção do espaço, abandonam, entre aspas, quer dizer, a produção clássica de mercadorias, perde a centralidade em relação ao processo de acumulação e o espaço e a vida cotidiana e urbana, a produção da urbanização aparece como momentos fundamentais da produção do valor. Então, o que nós temos é uma cidade que é produzida, que é reproduzida sob a lógica do processo de valorização, portanto, ela se insere no movimento do processo de acumulação capitalista, nessa dimensão ela surge, ela assume a dupla determinação do trabalho que produz o espaço como valor, mas nesse sentido se confrontam e se defrontam o espaço o valor de uso e o valor de troca. do ponto de vista do processo de acumulação o espaço é o valor de troca, do ponto de vista, então, portanto, ele é o lugar da realização desse processo de acumulação e do ponto de vista da sociedade, a cidade é o uso, a cidade é o lugar do uso, a cidade é o lugar da realização e da criação, ela dá sentido à vida, ela dá sentido, ela faz parte da produção do humano como um todo. Então, a cidade ganha sentidos quando ela é apropriada, quando ela se transforma em valor de uso. Contraditoriamente, o que acontece é que o processo de desenvolvimento de produção capitalista produz a cidade, age, a gestão urbana, toda ela comuna e se orienta no fato de que essa cidade é um valor de troca. E é assim que ela tem que ser reproduzida, é assim que ela tem que ser pensada, é assim que as políticas públicas devem construir a direção do movimento. Então, a cidade é o objeto da produção capitalista e, nesse sentido, ela se defronta, ela se confronta com o sujeito produtor da cidade. A cidade de obra civilizatória, ela é um produto desse processo, a imagem da sociedade que é produzida. Então, nesse sentido, a cidade sob um valor de troca, a cidade arranjada, organizada, produzida, subúrbano, de troca, é um outro da vida. Isso se confronta com a vida. Então, nesse sentido, a luta entre o valor de uso e o valor de troca não pode ser deixada de lado. Ela aparece como um movimento natural desse processo, indicando a necessidade de uma crítica ao Estado, porque o que está posto é o fato de que como pensar esta cidade para além daquilo que aprisiona e que aprisiona a vida. Nesse sentido, o Lefebvre, ao debater o direito da cidade, o localiza neste movimento, no movimento da extrema privação do urbano e vai encontrar na história as condições aonde o urbano se constitui. E duas condições absolutamente centrais do meu ponto de vista para o debate urbano hoje é o fato de que o fundamento do processo de produção da cidade é a propriedade privada da riqueza acumulada nas mãos de uma determinada classe. Quem tem o poder econômico detém o poder político. Então, essa articulação é absolutamente central para pensar essa cidade gerida, organizada em torno de uma classe, em torno de um poder de uma classe que orienta o processo de produção capitalista e que produz. Quanto mais a riqueza se acumula, mais a privação e mais a pobreza se realiza. Então, o direito à cidade aparece como um direito para mudar tudo isso. Em primeiro lugar, pensar que a cidade é obra e não um sujeito que define suas vontades. Quando a gente faz isso, a gente desloca todas as contradições. não é? Então, nesse sentido, esse é o lugar onde o projeto do direito à cidade aparece, como a constituição, como a possibilidade de um novo homem, de um homem não alienado, um ser revolucionário aberto para as relações da mudança necessária desse mundo. Mas mudar esse mundo não é criar políticas públicas, o direito à cidade é a inversão do mundo invertido, o mundo das pregações, o mundo do capitalismo, o mundo da propriedade privada, o mundo das classes sociais, o mundo onde o Estado se erige sobre a sociedade, definindo, redefinindo e aprisionando o indivíduo, a lógica. Então, nesse sentido, é que se coloca, como o Rodrigo sinalizou, a imaginação, a poesia. O que ele quer dizer com a imaginação e com a poesia é pensar este mundo como um lugar de apropriações possíveis, pensar o mundo como possibilidade de realização do humano. A poesia é o sinônimo da criação. No capitalismo não existe criação, existe trabalho. O que o Lefebvre propõe é que o projeto do impossível e possível pensar o futuro, pensar a utopia, é pensar o outro deste mundo de alienação. Então, é pensar o futuro no sentido que a utopia ao longo da história liga-se ao desejo humano de realização de uma prática de uma vida não alienada. Trata-se do desejo de superação de todas as condições de privação na qual se encontra o indivíduo, situações que privam o homem da sua humanidade. Hoje em dia, o indivíduo vive na cidade da sua inumanidade. O habitat, a construção da habitação é um ponto de partida essencial nesse debate. ela é o lugar da privação extrema de onde outras privações vão acontecer. Então, a utopia nos situou no futuro. Todavia, ela nasce no seio de uma determinada sociedade, a partir de uma condição histórica real no presente. Então, a existência de um pensamento utópico contempla vestígios, persistências no seio dessa própria sociedade que lhe serve de abrigo. Localiza-se na existência das forças criativas latentes em todas as sociedades. Surge da consciência da existência da alienação. Eu penso hoje que o modo como a cidade se reproduz, ela atualiza essa alienação. Cada vez mais a cidade, obra civilizatória, se confronta com o indivíduo produtor, com a sociedade produtora, como um estranhamento. Então, portanto, o direito à cidade aparece num projeto do possível e impossível. O direito à cidade sozinho não é suficiente para pensar um projeto utópico, mas ele sinaliza na direção da necessidade de repensar o modo como a realização do humano se realiza, o que requer uma consciência da totalidade do mundo, de uma totalidade contraditória, de uma totalidade onde classes e poder, onde o político e o econômico se realizam contra o social. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Fanny. Então, agora, nós passamos a palavra ao professor Marco Berde. Por favor, Berde, a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado por essas falas muito interessantes, muito instigantes. Obrigado à Tatiana para me ter convidado a esse encontro e ao Rodrigo para ter assinado o papel, se entendi bem. Então, o que eu queria fazer, já vocês me pediram um resumo bem comprido, preferiria não repetir esse resumo que já fiz, mais jogar algumas hipóteses em diálogo com vocês, que eu acho mais interessante, porque, ouvindo essas falas, tendo lido as outras falas, os outros abstratos, isso gerou uma certa perplexidade para mim. Em breve, vou dizer o que estou fazendo aqui. Eu trabalhei muito sobre a utopia, sobre o Dr. Benjamin, Michael Levy foi o meu professor, mas talvez poderia colocar isso assim. Recentemente, fiz uma entrevista com o Michael Levy e perguntei sobre o momento de efervescência política na América Latina no ano 60 e sobre a sua posição em relação com a Brasília, nova cidade utópica, entre aspas. ele é mais síntoma da ideologia desenvolvementista nacional e ele me disse que a Brasília era um negócio burguês que não se interessava muito. E passou a outra coisa. Isso gerou a minha perplexidade também, porque, obviamente, se a gente tenta falar de Brasília na sua dimensão utópica com esses autores que vocês citaram. Então, a gente vai se perguntar, não vou botar o timer, vou botar o timer, porque, senão, vou ultrapassar. A gente vai se perguntar, bom, a Brasília não seria o símbolo dessa monumentalidade política do movimento burguês, como dizia bem, o que eu levi, desse nacional desenvolvimentista. Será que tem alguma coisa para salvar de Brasília? Será que se pode fazer deriva em Brasília a maneira de devor? Eu tentei, obviamente, não é possível, a gente fica suando litros de água depois de 15 minutos. Como se pode falar de Brasília dentro de uma perspectiva, por exemplo, benjaminiana, que é um pouco o meu ponto. então, de verdade, eu estou morando em Brasília e então comecei a me perguntar, fiquei curioso de ver qual era esse condensado de modernismo na América Latina que ia lançar uma nova civilização, pressupostamente, e quando eu cheguei em Brasília, de verdade, a primeira vez que cheguei de carro, não vi Brasília, peguei o eixo residencial, não vi a cidade, só vi árvores, e já tinha passado a cidade, tive que voltar atrás. uma perspectiva curiosa sobre a cidade que pensava ser uma projeção de concreto no meio do deserto, finalmente, só tinha árvores, flores, e isso, talvez, quando a gente mora em Brasília, e, provavelmente, na zona residencial, é a experiência mais fenomenológica de Brasília que a gente tem, a força da luz, os pássaros, os grilhos, então, me documentando sobre Brasília, o projeto de Brasília, vou compartilhar a minha tela aqui, fiquei um pouco perplexo, porque vocês têm, por exemplo, essa capa de James Holston, que fez um livro muito interessante sobre Brasília, que fez autoridade, mas, para mim, tem alguns problemas. Não vou entrar nos detalhes, poderia falar desse modo de usar a semiologia, onde ele contrapõe fundo e figura, que parece bem técnico e bem impressionante, mas que achou errado, afinal, mas, como não tem muito tempo, vou só falar dessa capa, que resuma bem a postura de James Holston, ele botou na capa o Congresso Nacional como se fosse um prédio residencial, e acho que isso resume bem a leitura de James Holston interpretar Brasília como uma cidade funcionalista, modernista, inhumana, a gente poderia dizer isso dentro de uma perspectiva de Henri Lefebvre, situacionista, Brasília se encaixa muito bem como o símbolo desse monumentalismo repetitivo, monótono, que não deixa espaço para o homem viver. Essa contraposição, aqui vocês podem ver Lúcio Costa no meio de uma superquadra, que disse que ele pensou as superquadras emolduradas por uma larga cinta densamente arborizada, onde o conteúdo, em lugar de ficar amassando o indivíduo, como pretende Holston, o conteúdo das quadras está visto sempre em um segundo plano e como que amortecido na paisagem, e um pouco mais tarde ele disse que deseja ver o mínimo de casas, deseja esquecê-las. Então, o setor residencial está pensando por Lúcio Costa com prédios de não mais do que seis andares, com três andares, numa unidade que se aproxima à unidade da cidade-jardim, sem ser uma cidade-jardim, mas com essa imposição da natureza, e a gente poderia até interpretar, fazer um salto, vou ter que ser rápido, está muito pequeno aqui, a gente poderia até interpretar as perspectivas finais do eixo monumental como uma maneira de fazer desaparecer a cidade na natureza, como contou muito bem Sofia Teles no artigo. Então, aqui vocês veem as duas paráreas do eixo monumental que desaparecem no Cerrado. Então, fiquei pensando, em lugar de fazer uma interpretação modernista da cidade de Brasília, o que parece ao final uma projeção um pouco etnocêntrica sobre uma cidade do sul, do lado de Holston, a gente poderia valorizar um pouco mais a hipótese de Brasília como cidade barroca, mas lá a gente vai cair em outro tipo de etnocentrismos, se vocês quiserem, que é que a ideia do barroquismo de Brasília foi usada como uma leitura depreciativa de Brasília por vários autores. aqui vocês veem à direita essa leitura de Brasília como barroca. Madsville, um designer suíço, escreveu que Brasília era uma arquitetura individualista, antissocial, anárquica, ao barroquismo excessivo e bárbara. Bruno Zevi, outro historiador da arquitetura italiana, falou da arquitetura do escapismo, histérica, que reflete o estado de incerteza do país. E Manfredo Tafuri, que é um historiador da arquitetura muito interessante e até benéminiano, o que para mim é uma qualidade. Falo de Lúcio Costa como fazendo um plano piloto alegórico infantil, alegoria sendo a figura dominante do barroco, e Niemeyer como participante de uma arquitetura marinheirista e caprichosa. Então, a gente tem, de um lado, uma leitura modernista, uma leitura de Brasília como cidade modernista, funcional, monótoma, que esmaga o indivíduo e não respeita o ritmo do cidadão, e, do outro lado, a gente tem uma leitura de Brasília como uma cidade barroca, infantil, do estatismo, que não é responsável, como eu chamo a lei, que não reflete, anti-modernista, nesse sentido, exatamente, para mais filhos, porque não se responsabiliza como a arquitetura funcional, funcionalista moderna, que não é que se responsabiliza para dar uma casa decente para todo o mundo. Em lugar disso, Brasília se destaque por uma sucessão de monumentos esculturais do lado de um eixo monumental, que seria a dimensão clássica barroca de Neymar, e por esses prédios inhumanos, que seriam os prédios de Inferno Costa. Então, a minha hipótese, que é uma hipótese formal, obviamente, não vou colocar em questão aqui o fato de Brasília ter sido construída por homens brancos da classe média de mais de 60 anos com homens imigrantes do Nordeste de peres mais escuras como mão de obra. Obviamente, eles foram excluídos depois de ter participado da construção de Brasília, eles foram rejeitados na periferia. Não vou falar das mulheres. Só me concentrando no aspecto formal de Brasília para ver um pouco a maneira de Benjamin se tem uma coisa nessa estética que nos diz algo de um desejo político, coletivo, que foi, de uma certa maneira, retalcado ou impressionado dentro dessa arquitetura. Isso vai um pouco em direcção do conceito de fantasmagoria que eu usei como uma maneira de construir um ambiente e imagens urbanas onde as utopias ficam prisioneiras, mobilizadas como símbolos de desejos, usando uma expressão de Ernst Bloch, mas emprisionadas porque ficam ao nível do imaginário e não da realidade e da ação, vamos dizer, política. Então, a minha hipótese de trabalho seria entender Brasília não como uma tradução regional da ideologia modernista, que é o Centro Internacional da Arquitetura Moderna, como faz James Holston, nem com um desvio irracional e surrealista da mesma, isso seria a leitura de Bruno Zé, de Max Bill, de Manfredo Tafuri, mas como uma capital de uma certa maneira coerente do ponto de vista formal de um modernismo barroco e até de uma modernidade barroca que não tinha a chance de se desenvolver. Faltam três minutos. Três minutos. Tá bom. Então, por esses três minutos, vou só entrar em diálogo um pouco com o Rodrigo, porque fiquei pensando, vendo a apresentação dele, que talvez a hipótese do romantismo revolucionário funcione como contraponto ao capitalismo protestante, vou dizer, na Europa e talvez na América Latina, a gente poderia ver no barroco, nas formas barrocas, na estética barroca, seja na arquitetura modernista barroca, seja na música ou na literatura, uma resistência, um contraponto a esse capitalismo protestante, que seja mais congenital à América Latina. Por isso, me estou apoiando um pouco numa hipótese de Bolivar Echeveria, um sociólogo e filósofo de México, equatoriano de origem, que botou para frente essa hipótese de uma modernidade do barroco. Então, a ideia dela é que no ciclo 17 tinha um encontro possível manifestado entre os jesuítas e os indígenas de México e talvez da América Latina toda, que podia permitir desenvolver um novo tipo de religião, o catolicismo barroco, justamente, que teria formado um outro tipo de modernidade do que a modernidade mercantil, racional, instrumental, que era denunciada por Henri Lefebvre ou Michael Levy. Isso é, para dizer isso de outra maneira, Michael Levy desenvolvou essa ideia que poderia ter uma afinidade electiva subversiva, por exemplo, da redomção no messianismo judaico com as utopias revolucionárias. Isso é entre uma ação política e uma religião contrária a essa outra afinidade electiva dominante que é entre a ética protestante e o espírito do perteneismo, obviamente. ele também desenvolveu uma ideia de uma teologia da liberação, então, de um catolicismo da liberação que podia se aliar com os movimentos sociais contra essa mesma afinidade electiva dominante do protestantismo e do capitalismo. A gente poderia continuar o trabalho e ver se na América Latina a gente não poderia enxergar uma afinidade electiva possível entre utopias políticas potenciais virtuais e a estética barroca. Então, é isso uma hipótese que talvez a gente poderia começar a trabalhar a partir do exemplo de Brasília, sabendo que é um estudo formal. e agora não sei se tem um minuto para tentar apresentar esse quadro que eu apresentei para você ou se não posso fechar aqui. Professor e Marco, acho que o tempo já encerrou. Jéssica, você que estava acompanhando, eu comecei a cronometrar um pouquinho depois, já esgotou o tempo? Tá bom, então, a gente não tem problema. Não, porque ia entrar uma coisa, então, para concluir, posso concluir com isso, Alberto Moravia, outro italiano, reparou que alguns detalhes formais da arquitetura de Nimaia, eu poderia dizer a mesma coisa que já disse o Brilício Costa, dá a impressão de uma tentativa de retomar justamente essa modernidade que foi, que ficou parada na história. Estou falando das arcadas aqui, do Palácio Presidencial, que Moravia compara com velas, velas de pedra, ele disse, talvez reminiscente da embarcação nacional, a jangada do recinto da Bahia, ou quem sabe das velas dos navios da Ilhada. Então, Moravia está apontando por este desejo, talvez recalcado, mas o mesmo presente nesta imagem, de retomar a história de Brasília, talvez da América Latina, desde o ponto inicial, quando as jangadas chegaram na costa de Recife de Bahia, o que é também uma hipótese que se poderia fazer a partir de Mário Pedroza, que interpretou essa cruz no chão de Brasília, entre o eixo monumental e o eixo residencial, como uma tomada de posse à moda cabralinha, chanfrando na terra o signo de cruz. Então, esse gesto pode ser interpretado no sentido de uma tradição colonial que se repite, mas poderia ser interpretado também como um gesto originário que se refaz para construir outro futuro. E Mário Pedroza continua nesse mesmo texto, fala de uma necessidade nacional profunda à defesa da terra sobre um processo contínuo e terrível da destruição. Então, uma tentativa contemporânea também ao Chile, a Binochet de nacionalizar as terras para devolver as terras pelo povo, o que é uma ideologia, uma utopia, talvez, também presente na forma da igreja consumida por animais, que vocês veem em Daixo, juntar as terras para redistribuir para todos os brasileiros com essas elipses. Então, parece que tem um desejo barroco de refazer a história encifrado dentro da estética de Brasília. Esse desejo foi esmagado inclusive pelo golpe de Estado ao qual Nimeia respondeu com essas aquarelas onde se vê essas velas quebradas como uma alegoria desse futuro que foi perdido. Eu vou concluir com isso. Muito obrigado, professor Mark. Agora, eu passo a palavra à pesquisadora Tatiana Francistini. Tati, por favor, você pode começar a sua apresentação. Você quer que eu compartilhe aqui a sua apresentação? Sim. Tati, está ouvindo a gente? O seu áudio está bloqueado. Desculpa, eu tive um problema aqui no áudio. Pode compartilhar, mas eu queria só colocar que a minha apresentação vai ser uma exposição oral, apenas. Então, a apresentação que o professor Rodrigo vai colocar vai ser só para vocês poderem acompanhar uma citação que eu vou colocar e as referências bibliográficas, já que o artigo pequenininho pode ser encontrado junto à plataforma do próprio Nampark. Tati, por favor, é hora de mudar o slide, são três, me avisa para eu poder mudar o que você me mandou. Está bem, vai ser na hora que eu começar a ler a citação sobre o cotidiano do Lefebvre. Tá bom, então. Eu já compartilhei aqui, pode começar, por favor. Bom, bom dia a todos e todas, meu nome é Tatiana Franciscini e eu vou apresentar para vocês a minha proposta de texto intitulada Cidade e as vias do possível, aproximações entre Henri Lefebvre e Walter Benjamin. Primeiramente, eu gostaria de reforçar os agradecimentos já colocados pelos professores terem aceito o nosso convite para participar dessa sessão livre e expressar o meu respeito a esses pesquisadores, dois dos quais foram meus professores e cujas reflexões têm sido mobilizadas por mim nesse meu percurso de jovem pesquisadora. Esse texto, a apresentação que eu farei hoje, é um daqueles desafios que a gente se coloca e que depois a gente se questiona pela ousadia da escolha, pois são dois autores bastante complexos, de obra extensa e que além de transitarem por diversas temáticas ao longo de suas carreiras, são atualmente mobilizados por diferentes áreas do conhecimento, a literatura, a geografia, a sociologia, a filosofia, a arquitetura e o urbanismo, que é o campo que nos compete. Por isso, eu gostaria de delimitar aqui que o recorte que eu vou apresentar faz parte das reflexões que tenho conduzido na minha pesquisa de doutorado, que ainda está em curso na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. e que tem como recorte temático o urbano e o espaço e o cotidiano a partir da análise do contexto litorâneo da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. O objetivo dessa minha pesquisa é a análise do processo de reprodução da via costeira a partir da implementação de um projeto turístico em meados da década de 70. Nesse sentido, farei um esforço de articulação das contribuições e aproximações teórico-metodológicas entre Lefebvre e Benjamin, especialmente naquilo que se refere à cidade ao urbano, evidenciando a atualidade do pensamento de ambos para a compreensão e a transformação da sociedade em que vivemos e, por consequência, a transformação das cidades. uma vez que partimos do entendimento do espaço, aqui citando a professora Fanny, enquanto meio, condição e produto das relações sociais. Então, a cidade não seria esse sujeito, como ela já colocou. Então, em um primeiro momento, partimos de um aspecto central do pensamento de ambos, que já foi colocado por outros autores, dentre os quais o professor Michel Lovie, que é o reconhecimento da cidade como lugar estratégico da luta de classe, onde a produção do espaço ganha centralidade, como a professora Ana Fanny já colocou em sua exposição, essa virada da historicidade para a espacialidade no século XX. A reflexão, ainda que inicial, já é delineada por Benjamin, quando esse autor discute na obra das passagens as reformas osmanianas conduzidas no século XIX, com seu caráter homogeneizador de repetição e que, amparadas nos discursos de progresso, encobriam os interesses das classes e agentes hegemônicos e promoviam o apagamento da experiência coletiva e da memória do passado, que é uma citação de Michel Lovie. É nessa mesma obra que Benjamin pontua a valorização dos terrenos de Paris decorrentes dessa reforma, já apontando para os processos de valorização do solo urbano, o que acaba elevando o espaço à categoria de mercadoria. Esse pensamento, que coloca a produção do espaço como elemento central da modernidade capitalista, é aprofundado e sistematizado por Lefebvre, especialmente entre os anos 67 e 84, do século XX, período no qual o filósofo publicará diversas obras sobre o urbano, espaço, estado, enfim, esses temas que dialogam. em um trecho sobre as barricadas na obra das passagens e um dos convolutos da obra, segundo Lovie, leitura com a qual corroboro, Benjamin ainda identifica nas reformas osmanianas uma tentativa de controle social das barricadas e das demais manifestações que mobilizam o espaço público da cidade, visto que essas são entendidas como expressão material visível da luta dos oprimidos no espaço urbano e, portanto, uma ameaça à ordem estabelecida. Corroborando com essa leitura, Lefebvre reconhece o controle do espaço enquanto tentativa de controle da vida em sua totalidade, desde o plano da vida cotidiana, como já foi colocado pela professora Nafani. O filósofo evidencia que no pós-guerra na Europa há um aprofundamento da alienação e aí citando Lefebvre que afasta o cotidiano de sua riqueza, dissimula esse lugar da produção e da criação, humilhando-o e recobrindo-o com o falso esplendor das ideologias. Um cotidiano, portanto, caracterizado pelas relações mediadas pelo e para o consumo, a conformação da sociedade burocrática de consumo dirigido, o que pressupõe um espaço específico que incorpora no plano do coletivo o planejamento e o desenho urbano e no privado a vida doméstica a partir da arquitetura moderna. Assim, pode-se dizer que as operações urbanas conduzidas pelo Estado articuladas aos setores produtivos e imobiliários e construtivos e que isso se prolonga até a atualidade assumem um caráter triplo, pois ao mesmo tempo em que geram e valorizam o sol urbano, geram a valorização do sol urbano, desculpe, e a reprodução das desigualdades socioespaciais, promovem o controle dos corpos e dos modos de vida, da própria vida cotidiana. Isso quando articuladas a outros instrumentos de dominação e controle social, tais como a própria indústria cultural, que eu não vou me adentrar nisso. Mas, enfim, o capitalismo se coloca enquanto processo civilizatório. Outro ponto de contato entre esses dois autores, críticos do entusiasmo frente à social-democracia e também ao regime soviético, é a recusa da estrutura do Estado como possibilidade de realização da sociedade renovada, assim como a professora Fanny já colocou. E o reconhecimento do espaço, e aqui é uma contribuição do Lefebvre, como instrumento privilegiado de dominação social, que é uma perspectiva que é explorada em diversas obras naquele período que eu já citei anteriormente. Citando o autor sobre o Estado, no volume 4 da obra Deletar, ele coloca o Estado tende a reconduzir não somente as relações sociais inerentes à produção industrial, mas as relações de dominação inerentes à hierarquia dos grupos e lugares. Ao caos das relações entre os indivíduos e os grupos, das classes e frações de classe, ele tende a impor uma racionalidade, a sua, que tem o espaço como instrumento privilegiado. Aqui, trazendo para a atualidade, a gente pode incluir os projetos e intervenções urbanas conduzidas pelo Estado nos diversos contextos, seja nas reformas do Barão de Osman na parede do século XIX, as reformas de Pereira Passos no Rio de Janeiro no século XX, os projetos turísticos conduzidos no litoral do Nordeste durante a ditadura militar, no qual se inclui o meu estudo de caso da tese, e nas grandes operações urbanas consorciadas, como o da Faria Lima e várias outras que temos conhecimento. projetos os quais, legitimado junto à população, enquanto necessários para o progresso, com discursos ditos técnicos, e aí a gente remete ao mito da tecnocracia colocada por Henri Lefebvre, produzem apagamentos sociais sem fim, também é uma referência benjaminiana, especialmente no plano da vida cotidiana das populações mais vulneráveis, os vencidos e oprimidos da história nos termos benjaminianos. Retomando a discussão sobre o cotidiano, o lugar privilegiado de apreensão das contradições sociais, Benjamin descreve a vida na cidade de Paris, as passagens, os cartazes fixados nos muros das cidades com propaganda, os detalhes das vitrines, os bibelôs coloridos e brilhantes, as ruas, a prostituição, enfim, a vida urbana da Paris do século XIX, em seu aspecto mais cotidiano. Em outra frente, é na obra de Lefebvre que identifica-se uma preocupação sistemática com a elevação do cotidiano à categoria filosófica merecedora de reflexão crítica. Ainda é este autor que reconhece o cotidiano enquanto momento e lugar portador da revolução e não apenas como lugar da alinação, pois considera que mesmo na repetição há a possibilidade de criação. Então, é nesse cotidiano das experiências empobrecidas, das coerções várias e dos apagamentos que o autor vê a possibilidade e a potência de uma transformação radical da sociedade, dado que a realidade não se esgota às castrações. Há sempre algo que escapa às determinações hegemônicas. Segundo este autor, abre aspas, cada sistema deixa um resíduo que lhe escapa, que lhe resiste e de onde pode partir uma resistência efetiva e prática. e aqui, como uma provocação, a questão que se coloca é como reunir esses resíduos, que é o pensamento-ação que o Lefebvre coloca na metafilosofia. Aqui, peço-lhe licença para citar um trecho da obra Metafilosofia, em que o autor reivindica a centralidade do cotidiano para a realização do projeto tópico. Professor Rodrigo, pode passar o slide. Somente a contestação da cotidianidade que permite alcançar em um novo plano a negatividade radical, movimento duplo e uno, impossível compreender o cotidiano sem o recusar, impossível conhecê-lo sem querer transformá-lo. A cotidianidade e a sua recusa põem em questão fragmento por fragmento o conjunto do mundo moderno, cultura, estado, técnica, instituições, estruturas, grupos constituídos, pensamento analítico e operacional, como o professor Rodrigo já colocou e as separações que mantém. Essa contestação privilegiada põe, enfim, a fragmentação do conjunto, reconstitui o todo. A crítica e somente a crítica da vida cotidiana poderia, portanto, reunir um feixe e um feixe às múltiplas contestações. A nova riqueza só se pode definir a partir da nova pobreza, a do cotidiano privado daquilo que fez a sua riqueza. Pode-se, pois, discernir um mal-estar latente e generalizado e também pontos de cristalização do descontentamento e da recusa. A arte ou o que já substitui as questões do alojamento e do urbanismo, as da educação e as da formação. É possível descobrir contestações diretas na ação das forças sociais e políticas, como o professor Paulo vai citar mais à frente, e também contestações indiretas no esforço desastrado para encontrar novamente atividade lúdica, por exemplo. Os grupos parciais, a juventude, as mulheres, os intelectuais, assumem, uns depois dos outros, os aspectos da contestação, bem entendido e bem entendido a classe operária. A totalidade das contestações e a contestação da totalidade, isto é, a negatividade, só se reconstituem a partir do cotidiano. Fecha aspas. Outra questão que se coloca agora em Benjamin, em uma perspectiva de desvelamento das possíveis vias de transformação radical da sociedade, é como despertar nos vencidos e oprimidos da história uma consciência das opressões sofridas, e mais, como libertá-los desse sofrimento. Atualizando esse pensamento, como despertar outras formas de consciência e transmissão dos processos históricos com fins de uma superação do capitalismo que, como vimos até agora, reproduz-se a mobilizar o espaço e a controlar a vida cotidiana. Em sua filosofia da história, Benjamin nos lembra que a reflexão e o reconhecimento das injustiças sofridas, embora necessárias, não são o suficiente para mobilizar o projeto de transformação radical. É preciso reparar o sofrimento das gerações oprimidas e libertá-las no presente, que é uma citação de Michel Lovie. Isso dialoga também com a questão colocada pelo professor Marques sobre a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base, quando o Frei Beto concorda exatamente, ele praticamente reproduz essa frase, falando que não nos basta que os oprimidos da história tenham consciência das suas opressões, mas é preciso ir além buscando uma transformação. E aí, a articulação dessa igreja libertária, de esquerda, com as populações vulneráveis no Brasil e na América do Sul ao longo do século XX, especialmente na década de 70 e 80. Segundo a professora Janine Marriganheban, que é uma das críticas do Benjamin, uma das principais comentadoras do Benjamin no Brasil, a tarefa da crítica materialista será justamente revelar esses possíveis esquecidos, mostrar que o passado comportava outros futuros para além deste que ocorreu. Fecha aspas. Nesse sentido, revelar os possíveis esquecidos e soterrados pelo progresso destrutivo que acumula catástrofes seria um primeiro momento da desalienação, que seria uma condição necessária da transformação radical da sociedade. Então, Benjamin coloca a rememoração do sofrimento, a reparação das injustiças passadas e a realização da utopia social. Ainda, segundo Louvi, abre aspas, a alternativa que propõe Benjamin é ao mesmo tempo inseparavelmente histórica e política. Ela emerge da hipótese segundo a qual no menor instante reside o potencial revolucionário, quando ele fala dos lampejos, enfim. Desse modo, uma concepção aberta de história como praxis humana rica de possibilidades inesperadas e inéditas erige-se contra as doutrinas teológicas que remetem às leis da história, à historiografia clássica, fazendo uma referência, ou a acumulação gradual de reformas às políticas públicas às quais a professora Ana Fanny acabou de mencionar sobre a via tranquila e certa do progresso infinito, visto que várias pessoas da esquerda, enfim, ao longo do século XX, vários teóricos, também compartilhavam dessa fé em um progresso infinito com o qual Benjamin discorda, enfim, não cabe aqui aprofundar essa questão, mas essa concepção de realidade aberta e inacabada e sempre em movimento que eu coloquei agora com o professor Lovie e, portanto, passível de encerrar outros possíveis que ponham fim e lhe pende a sociedade capitalista, também é compartilhada por Henri Lefebvre e constitui-se como elemento central do projeto tópico do autor, a realização da sociedade urbana renovada, conforme já colocado pela professora Fanny. Segundo esse mesmo autor, é na direção de um novo humanismo que devemos tender e pelo qual devemos nos esforçar, isso na direção de uma nova práxis de um novo homem, o homem da sociedade urbana, e isso escapando dos mitos, dos mitos como o mito da tecnocracia que eu já citei, e destruindo as ideologias que desviam esse projeto como uma ideologia do urbanismo e as estratégias que afastam esse trajeto. Aqui outra citação agora da revolução urbana do Lefebvre, ele coloca o urbano, que seria a abreviação da sociedade urbana, define-se, portanto, como realidade, não como realidade acabada, situada em relação à realidade atual, de maneira recuada no tempo, mas ao contrário, como horizonte, como virtualidade iluminadora. O urbano é o possível, definido por uma direção, no fim do percurso que vai em direção a ele. Essa nova sociedade renovada e urbana produzirá, portanto, necessariamente um novo espaço e as possibilidades de outras vidas em comum. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação e passo a palavra para o professor Paolo, cujas pesquisas têm se orientado a investigar as práticas e experimentações que tem a cidade urbano como reivindicação e repertório da luta de resistência ao capitalismo. Muito obrigada e desculpa se eu me estendi também. Obrigado, Tati. Obrigado, pessoal. Então, vou tentar ser breve também para dar alguns minutos para o debate no final. E a minha fala aqui reconstitui em alguma medida também um texto que eu escrevi e posso colocar aqui o link no chat. o meu ponto é o de que uma utopia concreta ela se apoia numa leitura das contradições que nos estão postas no presente. Por isso, a minha fala vai passar aqui por dois momentos, o primeiro de diagnóstico e o de apostas. E eu não preciso me alongar tanto sobre os motivos, tantos motivos que nos últimos anos nos colocam num momento bastante adverso. ataques diários às instituições democráticas, corrosão da opinião pública, um reforço deliberado de um clima constante, um clima de conflito constante no interior da sociedade, além do desmanche de garantias mínimas, um desprezo pela educação e pela ciência, um desemprego em níveis recordes, volta do Brasil ao mapa da fome, criminalização de movimentos sociais, uma ausência de coordenação para a construção de saídas da pandemia. Esses são apenas alguns dos elementos desse quadro de uma hegemonia conservadora. E o fato é que a nossa geração que nasceu no fim dos anos 70, nos anos 80, início dos anos 90, acreditou que vivia num mundo e num país que andava para frente. A gente achou que, ainda que tivéssemos contradições, a gente atingiria um estado de bem-estar social, com políticas restributivas e garantias constitucionais. Nós ainda não tínhamos vivido a experiência de que a história caminha para trás em termos civilizatórios. E essa é a lição dos últimos anos, de tempos em tempos, emerge no mundo dito civilizado a barbárie. E a nossa barbárie se assenta em bases do Brasil profundo, estruturalmente autoritário, racista, patriarcal e violento. Ele está aí, não é de hoje, ele tem raízes longas e capilarizadas. Agora, é verdade, ele encontrou uma nova síntese, com novo repertório, novas tecnologias políticas, é uma nova direita, mas que se apoia no imaginário retrógrado, se apoia, agora, recentemente, num centro fisiológico e aposta na força física militar e na mobilização de afetos corrosivos. O fato é que a gente vai ter de elaborar e lidar com isso. Se não quisermos sucumbir à melancolia e ao silêncio, vamos precisar encontrar forças redobradas e sermos bastante mais persistentes do que estávamos acostumados até alguns anos atrás. E ainda há um agravante para nós dos estudos urbanos, que nessa queda livre as questões urbanas da reprodução social no cotidiano urbano parecem ser menos sensíveis a tantas peidas que se tornaram corriqueiras. Pensar outro modelo de mobilidade urbana, outra política de acesso à terra, outra política ambiental, parecem questões menores com tantas mortes, violações de garantias com tanta violência e negacionismo. Nesse sentido, precisamos também construir saberes que tocam o cotidiano urbano e pensam em que medida, a partir do urbano, entender a realidade social e o vivido dos sujeitos. Mas há alguns pontos interessantes desse momento traumático e de crise. A nossa geração também, em algum momento, e mesmo que fosse pensando com os seus botões em silêncio, acreditou que a direita fazia boas administrações, acreditou que ela soubesse ter um bom plano econômico para satisfazer os grandes capitais, manter a responsabilidade fiscal e a dívida pública à redórica do tripé. Mas nem disso essa nova direita é capaz. Há uma incompetência generalizada, uma ausência de coordenação, uma incapacidade na tomada de decisões e de construção de saídas coletivas. O conservadorismo que está aí é a política da morte pela bala, por intoxicação e por esgotamento. Ele é também o passadismo, o saudosismo. Então, nós, cabe a nós acentuar um contraste, mostrar a possibilidade de uma outra realidade, um outro conjunto de convicções com uma outra racionalidade e um outro cotidiano. E é por isso que essa barbárie é, ao mesmo tempo, um momento propício para sermos nós os que recolocam horizontes de dignidade para todas e todos. E as falas anteriores já nos sugeriram bastante isso. Os momentos de crise são os momentos da necessidade de retomada de conteúdos utópicos. É papel do pensamento crítico pensar e agir para um mundo de abundância coletiva, para um mundo de democracia de alta densidade, com formas de prazer e gozo não mercantis, mas sim vividas nas riquezas dos encontros e interações. Uma sociedade em que a liberdade de um seja a liberdade de todas e todos. E, nesse sentido, para uma utopia concreta não basta dizer não. É preciso saber e dizer onde queremos chegar. E, como sabemos, num mundo cada vez mais urbanizado, utopias de outros futuros só podem ser utopias para sociedades urbanas. nós temos esse papel de compreender em que medida o fenômeno urbano traz consigo as possibilidades dessa sociedade. Mas, para que essa utopia se mantenha concreta, vigorosa e tenaz, nós precisamos de algo como aqueles óculos antigos de lentes multifocais, uma para perto e uma para longe. Algo que nos permite pensar e agir em múltiplas escalas. E esse duplo foco é necessário para não desistirmos nos tempos difíceis. Nos mantermos na ação, mas também com um olhar de longo prazo. Há um primeiro olhar para esses espaços em que já estamos. E, nesses, nós precisamos agir desde já para antecipar a cidade que queremos. Espaços de experimentações utópicas, espaços pré-figurativos que atualizem aqui e agora a experiência dessa sociedade urbana. Esses espaços funcionam pela exemplaridade. Eles aceleram uma dinâmica de transformação e o desejo de algo outro, radicalmente diferente do que esse mundo medíocre em que fomos colocados. Essa é uma política do micro, do bairro, da universidade, da entidade. Ela assume que o pessoal é político e essas experimentações utópicas têm uma grande força aglutinadora, porque elas criam o contraste com a reprodução do cotidiano mesquinho. Esses espaços se tornam referências. Mas é necessário também operar no olhar a longo prazo, que trata das hipóteses estratégicas de um projeto. É um horizonte de transformações estruturais, porque somente elas darão conta das mudanças que precisamos. Para tanto, é necessário defendermos, então, uma outra matriz de mobilidade urbana que supere o rodoviarismo, que seja centrada no transporte coletivo, eficiência e com energia limpa, integrada às mobilidades ativas. É preciso dizer uma cidade antirracista e não patriarcal em que ninguém morra pela sua cor da pele ou pelo seu gênero. Ou, então, uma cidade onde o meio ambiente seja um bem comum, não mercantilizável, e que é estritamente necessário à permanência da vida das próximas gerações. É ainda uma moradia, o direito à moradia observado com acesso à terra urbanizada. E, obviamente, essas transformações não se tornam possíveis pela boa vontade de cidadãos de bem, mas somente com um caldo de cultura política de afetos expansivos, em submissões, em surgências, de participação institucional e direta. E, em termos concretos, numa rede de iniciativas comunitárias em bairros, nos espaços de trabalho pós-froidista, em espaços públicos, nas universidades, entidades técnicas e profissionais. E aqui está o núcleo dessa aposta para mim. Qual seja, o de que a cidade é o lugar da democracia direta. A cidade é o lugar da proximidade entre cidadãs, cidadãos e os governantes. A proximidade entre os territórios e as sedes do poder. Essa menor distância nos faz perceber as possibilidades de incidência e de participação real nas questões coletivas. A cidade pode ser atravessada por uma imensa rede de tecida por esses espaços de experimentações utópicas. Esses espaços híbridos que podemos ter num outro momento estão presentes nos últimos dez anos também no pós-crise econômica de 2008 e toda sua onda de indignação que o Harvey chamou de cidades rebeldes, Paulo Gueibaldo de movimento das praças. Mas, voltando aqui, o núcleo da aposta é o seguinte, tendo as questões urbanas como objeto e como mediação, nós queremos transformar a sociedade a partir da cidade. E mais, a partir dos espaços coletivos e públicos em que já estamos. isso significa, ainda avançando, nas universidades, colocar a arquitetura, o urbanismo, a geografia, o direito, a medicina, a educação como ferramenta de construções coletivas, cooperativas, como já lembrou o querido Mancha, que geram autonomia e autodeterminação. Isso significa também fortalecer os escritórios modelo, as extensões, as residências, as pesquisas desimplicadas, fortalecer a FENEA, a FNA, levar o movimento estudantil para todas as universidades públicas e particulares que foram abertas nos últimos 20 anos, recolocar a universidade como lugar de incidência, mas sobretudo de dinamização da sociedade. Eu diria ainda formular uma outra poética arquitetônica do fazer muito com pouco e ainda um urbanismo de luta, um planejamento insurgente com os pés no chão. E ainda a respeito dos movimentos, a gente precisa reabrir diálogos generosos, amplos, saber que movimentos têm contradições e, como lembra Fanny sempre, eles precisam responder a urgências da vida, atentar para o fato de que a nossa população está empobrecida, ela precisa de trabalho, precisa ganhar seu pão e ser respeitada. E as tradições das cooperativas da ajuda mútua vão ter que voltar. Nós devemos pressionar o Estado a cumprir seu papel, mas, ao mesmo tempo, não se pode esperar nada desse Estado que odeia e ludibria seu próprio povo. E vamos precisar ainda dialogar com as entidades de classe, técnicas, profissionais de todas as categorias de trabalhadoras e trabalhadores. As classes que vivem da sua força de trabalho estão lançadas à própria sorte. e as nossas entidades têm essa importante tarefa de defender coletividades, resgatar coletividades e instituições democráticas. Resgatar a importância de profissionais compromissados com o avanço democrático e dialogar, sobretudo, com os profissionais jovens, cujos valores não foram dissolvidos pela lógica de mercado e que ainda guardam princípios, convicções e esperança num futuro melhor para todas e todos. Nosso papel, portanto, e aí concluo, é fortalecer conexões existentes e gerar novas. É preciso constituir uma rede de formulação, experimentação, uma confluência de espaços feitos de forças vivas, movidas por afetos expansivos, aglutinadores de alta conectividade. uma tecidura feita de cuidados mútuos. Um espaço onde nós nos reforçamos uns aos outros e nos tornamos nossa melhor versão. É só assim que eu vislumbro a possibilidade de construirmos uma força real de incidência e enfrentamento que seja uma política do reencantamento, do viver juntos nas cidades. É isso. Obrigado. Muito obrigado pela fala, Paolo. Peço desculpas a todos pelo adiantado da hora, a gente acabou excedendo um pouquinho, pego um pouquinho de cada um, no final acaba adiantando, mas vou passar para a Tati agora, ela estava acompanhando as perguntas, se eu não me engano, da interação com a plateia, a gente vai abrir para as perguntas, temos, eu acho que duas ou três perguntas já formuladas, para a gente seguir aqui na ordem. Você deu uma olhada, Tati? Vou resgatar aqui, eu acabei de entrar em contato com a organização, com o apoio técnico, e eles nos autorizaram mais 20 minutos, então a gente tem essa folguinha para poder conversar um pouco. Que bom! A primeira pergunta é do professor Beni, e é uma pergunta direcionada à professora Ana Fani. Beni, você quer ler a sua pergunta ou você se sente mais à vontade? Quer ler? Eu posso ler, Tatiana, muito obrigado, viu? A pergunta é se a professora Ana Fani vê como atual a concepção lefebriana, que já tem mais de meio século, de que vivemos um período urbano que é pós-industrial, e se a revolução urbana propugnada por Lefebri, na sua obra clássica, é uma utopia atualizada em que o urbano se estende a todo o território e a toda a sociedade, inclusive a todo o planeta, como, de certo modo, propõe o Neil Brenner, o geógrafo Neil Brenner. Tatiana, eu posso aproveitar e fazer logo a outra pergunta que eu fiz para o Paolo? Eu acho que fica melhor os professores irem respondendo, porque... tá bom? Aí o senhor faz na sequência. Obrigada. Professora Ana Fani? Oi, muito obrigada pelas perguntas. Essa mesa é extremamente simulante, eu fiquei pensando aqui, que pena, nós temos tão pouco tempo para discutir tanta coisa interessante. Eu também tenho uma pergunta para fazer, enfim, eu vou responder. eu para... Como o tempo é pouco, eu li aqui as perguntas do Beni e tem também uma da Cíntia aqui embaixo. Talvez seja mais fácil a Cíntia também fazer a pergunta, eu respondo as duas juntas e aí diminui o tempo da minha resposta. Pode ser? Pode, claro. Você quer ler a pergunta da Cíntia, Fani, ou quer que ela se coloque? Cíntia, por favor. Cíntia, abre o microfone, por favor. Sim, bom dia, bom dia, Ana Fani, a todos. Então, eu vejo que a pergunta, ela tem uma similaridade com a pergunta anterior, né? O que eu gostaria, uma vez que houve uma ênfase bastante significativa ao pensamento de Lefebvre e colocando esse pensamento como fundamental, de extrema importância no momento em que vivemos, quais seriam esses elementos chaves para a construção do pensamento atual, de reflexões atuais que pudessem ir nessa direção, não somente de compreensão, mas para novos apontamentos, como que a gente poderia construir, não sei se seria uma coisa tão simples de ser respondida, mas, enfim, que pelo menos houvesse um destaque em relação a esses aspectos chaves do pensamento Lefebvre e Lefebvre, não é? Bom, começando então, Beni, muito obrigada pela pergunta, eu começo dizendo sobre a atualidade, o Lefebvre escreveu há 50 anos e a obra dele é tão atual quanto é a obra do Marx, quanto é, por exemplo, a tragédia grega, certas coisas percorrem a história, elas são importantes e elas falam e elas apontam, elas nos ajudam a pensar o presente. Bem, o Lefebvre não fala que existe uma sociedade pós-industrial e define essa sociedade como sociedade burocrática do consumo dirigido, o que é diferente de uma sociedade pós-industrial. Significa dizer o seguinte, existe toda uma sociedade onde todas as reproduções que se vinculam à reprodução social se realizam hoje no seio de uma sociedade que é urbana e que, porque é urbana, esse urbano aparece hoje como urbano, ele entra muito no debate sobre o possível e impossível que nós já fizemos aqui. É uma sociedade que é urbana, ela é real, mas ela é em parte virtual, significa dizer que essa sociedade que se constitui como urbana aparece no horizonte também como urbana. Como é que a gente chega a essa sociedade? Então, como é que a gente chega a essa sociedade é a crítica fundamental da sociedade que nós vivemos e que também se mistura com a pergunta da Cíntia. O debate que está posto é o seguinte, o mundo que nós vivemos é um mundo capitalista que se transforma, o processo de acumulação se transforma, mas ele redefine constantemente o seu fundamento, propriedade privada da riqueza, relações diferenciadas e desigualdade de classe. Isso é importante. O debate sobre a propriedade é fundamental. Veja, o debate sobre a propriedade privada, a propriedade acompanha a história, mas a propriedade privada é algo do capitalismo, ela aparece nas constituições burguesas, ela aparece nos direitos do homem, ela aparece na constituição francesa, ela aparece na constituição americana, ela aparece na nossa constituição, a propriedade é um dado naturalizado e indestrutível, inquestionável da nossa sociedade. O Lefebvre está colocando o fato de que, olha, essa sociedade urbana que está posta no horizonte só vai e precisa ser construída através do questionamento daquilo que produz o humano, propriedade privada da riqueza, poder do Estado relacionado ao poder de uma classe, desvendar como é que se realizam hoje os processos de valorização do valor que sustenta o capitalismo, que a constituição dessa sociedade urbana não é anticapitalista, é um outro radical do capitalismo. O problema é como é que a gente entende como ela se constrói, como é que a gente caminha na direção de acabar com ela. A ideia de revolução urbana do Lefebvre não é a ideia do Brenner no livro que ele escreveu sobre a teoria, esqueci o nome, sobre a teoria da urbanização mundial, não é isso. O que o Brenner fez foi simplificar e formalizar uma ideia que é um processo, ele transformou um processo numa forma urbana, não é a extensão da mancha urbana, das luzes pelo território, aquelas coisas maravilhosas, dos mapas que encantam a todos, isso não é a sociedade urbana, sociedade urbana é o processo constitutivo de relações sociais que se assentam numa cidade, numa sociedade aonde a produção do espaço, a produção do cotidiano, a produção do urbano se estrutura fundamentando o capitalismo e ao mesmo tempo abrindo perspectiva de transformá-lo, porque lá se encontram resistências. Então, nesse sentido, ainda falando com a síntese, o que o Lefebvre pode nos ajudar é que nós precisamos pensar com o Lefebvre, pensar com o Lefebvre é pensar com os grandes filósofos, o Lefebvre, Foucault, é mergulhar na obra deles, não é abrir e tirar aquilo que a gente acha, é mergulhar, tirar o direito à cidade, transformar em ideologia e desvirtuar a obra, citando o autor. Do mesmo modo, Brenner fala em Revolução Urbana, do Lefebvre, formalizando aquilo que não é. Então, nesse sentido, o Lefebvre aparece como um passo atrás para a gente compreender o mundo moderno. A obra dele perde potência no mundo moderno. Então, pensar junto com ele é absolutamente central para pensar exatamente os sentidos, os conteúdos, os processos, buscar os fundamentos. Não é uma aplicação da obra dele. Por exemplo, os movimentos, rapidamente, de junho de 2013, são todos eles questionamentos de uma sociedade que não é mais industrial, mas que é urbana. Então, as lutas sociais já revelam, escancaram o fato que a gente não vive mais numa sociedade que é industrial, mas que é urbana. Então, o problema é situar esse movimento, questionar essa sociedade, questionar aquilo que fundamenta essa sociedade para poder avançar. O Paolo pergunta onde queremos chegar. Onde queremos chegar é numa revolução total aonde onde o mundo invertido do capitalismo imploda completamente. Porque se nós ficamos, como diz o Ben Saeed, o capitalismo não produz civilização. Não produz. É impossível a construção de uma civilização por dentro do capitalismo. o Ben Saeed, o Lefebvre, o que se propõe é exatamente uma revolução total. Para chegar na revolução total, que não é uma aqui agora, a gente precisa começar. E essa é uma orientação. Eu acho que é um pouco por aí que caminha a situação. O problema é, o Lefebvre coloca o fim do Estado, o fim da classe, o fim da propriedade, o fim do direito. Está aí o Pacho Cândes para provar que o direito é estrutura. O Mascar, o professor Mascar, para mostrar que ela é estrutura, a forma jurídica, a forma mercantil, por exemplo, a forma que sustenta o capitalismo. Então, aonde nós queremos chegar? Nós queremos chegar numa outra sociedade. Nós queremos chegar no que o Lefebvre aponta e a construção de uma sociedade que produz o humano, não o inumano, como nós estamos vivendo. Então, eu acho que tem estágios, rapidamente. Então, eu vejo hoje que nós estamos diante de uma urgência, a gente fica muito preso na urgência e esquece a utopia. Então, a gente tem que trabalhar por esses dois tempos, o tempo da urgência, que nos países são desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, é trágico, mas não se prender na urgência, senão a gente perde o futuro. Eu acho que eu respondo todas as perguntas rapidamente. Ah, a classe protagonista dele, não sei se era para mim essa resposta, mas tanto para o Lefebvre como para outros pensadores brasileiros, o fato de ter se embaralhado o proletariado não quer dizer que esta classe ou esta condição social perde o protagonismo. Vai ser sempre e vai chegar pelos chamados excluídos, pelos chamados oprimidos, vem pela periferia. Rapidamente, é isso. Tati, a sequência das perguntas. O professor Beni tinha outra pergunta para o professor Paolo, não? Obrigado, professora Fani, pelo seu ótimo e lúcido esclarecimento. uma questão para o Paolo, é o seguinte, que fez uma excelente apresentação também, como que esse ótimo programa urbano, anti-barbárie, neoliberal, que foi apresentado e que tem protagonismo fundamental dos movimentos sociais, dos movimentos populares, das entidades, setores técnicos, acadêmicos, etc., etc., como que eles podem incidir no campo dos partidos políticos progressistas? Porque, na fala do Paolo, o protagonismo ficou muito claro de baixo para cima nos movimentos sociais, nas periferias, na consciência, mobilização, organização e luta desse conjunto de setores protagonistas, de transformação. e como fica a incidência nos partidos políticos progressistas? Essa é a questão. Obrigado, Paolo. Obrigado também, Beni. Queria só retomar, então, que estou partindo aqui também de um diagnóstico que a gente vê e é fato que ele também, o diagnóstico fica bastante prejudicado no momento de pandemia, mas ele se sustenta e vamos ver aí nos próximos anos. mas que a gente está ainda num momento de crise de representação das democracias capitalistas que remonta no limite ao pós-2008. E aí a gente então tem ainda esse caldo que vai do 15M espanhol aos municipalismos, o Ocupy Wall Street, a greve geral de 2017 no Brasil, mais recentemente os entregadores antifascistas, o Black Lives Matter, as redes de solidariedade da Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, que são movimentos heterogêneos que nem sempre têm resultados institucionais imediatos, mas que marcam experiências coletivas e abrem novos espaços de dinamização nas universidades mais populares, agora pós-lulista, nos movimentos de juventude, nas entidades profissionais. Então, o que eu vejo nesse momento é a necessidade de uma confluência e a gente assiste um pouco isso nesse espaço desse projeto que você também participa, eu participo da rede BR Cidades. Ali se desenha minimamente essa aproximação, essa confluência, inclusive geracional, desses atores sociais entre entidades, movimentos, universidades. E aí, então, chegando na resposta propriamente dita, a gente ensaiou ainda de modo trópico e eu acho que é possível que isso se desenvolva em momentos eleitorais, por exemplo, que se tenha, então, um fortalecimento de cursos para jovens candidatas e candidatos compromissados com uma agenda transformadora, ainda que a rede ela mesma não se torne, não vá para a política institucional, mas fortalecer esses jovens candidatos e candidatos. O legislativo, a gente assistiu a muitos progressistas em diversas cidades grandes, inclusive pequenas e médias, que, claro, não constituem uma nova hegemonia, mas existem iniciativas. Uma carta-programa com uma agenda submetida, então, a debates com esses candidatos e candidatas que se comprometam com essa agenda e passem depois para um controle e monitoramento dos mandatos de gestões e, para isso, também a necessidade de uma ampliação do aparato sociotécnico de acordo com as tecnologias de informação e comunicação para ter esse monitoramento e esse controle das gestões e dos mandatos. E ainda fortalecer atores que, ainda que sejam heterogêneos, que tenham como chegar a essa confluência mínima de princípios, por exemplo, a defensoria pública, que teve um papel importante em algumas cidades impondo termos de ajuste de conduta para que se tenha o resguardo de garantias mínimas, então, contra despejo ou então contra ou então para observância da lei de assistência técnica, então, identificar também esses atores sociais que podem contribuir em pontos específicos. Mas, claro, sem perder de horizonte a necessidade da construção de uma outra hegemonia na sociedade civil. Acho que é é isso para completar. Bom, Tati, tinha mais alguma pergunta listada do público? Não? Está certo. Gostaria agora de colocar a questão também, claro que não de forma alguma respondendo à questão que o professor Mark Bede colocou em relação ao romantismo revolucionário, nessa perspectiva de uma modernidade barroca, não completa, em relação a esse conjunto de pensadores, de reflexões latino-americanas, e o próprio autor que você citou, Marco, um mexicano, eu perdi, eu desconheço esse autor. Você poderia só repetir para eu poder anotar? Sim, se trata de Bolívar Etivaria. O livro que ele escreveu se chama La Modalidade do Barroco estava até aqui no centro da minha terra, não sei se consigo compartilhar a terra de novo. Talvez aqui você vê um pouco maior. Ele tem um livro sobre branquitude também. O que é interessante nesse livro é que ele parte da ideia que com o capitalismo e a indústria moderna tem uma separação entre valor de uso e valor de troca, entre o uso das mercadorias, a utilidade especial. eu estava sem o áudio, desculpa, Mike. Sim, eu estava falando sem o áudio, desculpa. Mas essa relação que você colocou dessa modernidade barroca possível no contexto latino-americano, eu não conheço, inclusive, não conheço esse autor que você colocou, que eu achei muito interessante a sua exposição. O que eu me coloco, me limito a colocar e depois você pode desenvolver um pouco mais também a sua fala que a gente teve que naquele momento se conter a sua apresentação para você contextualizar essas suas questões, que tanto o Louvi quanto o Sayre, eles colocam que a atualidade da crítica do romantismo revolucionário que ela nasce a partir dessa ruptura da modernidade com o advento do capitalismo. Então, se eles estão nessa gênese dessa contraposição, então, se ainda nós nos organizamos economicamente, socialmente, a partir da lógica da produção e da reprodução do capital, a crítica romântica ela se mantém, ela mantém o seu potencial como esse referencial desses valores que foram soterrados. Então, nesse sentido que, durante a minha tese, claro, se limitou ao surrealismo situacionista, ao Henri Lefebvre, ler esses movimentos e esses pensadores a partir dessa perspectiva, dessa corrente quente que tenta resgatar essas relações humanas, orgânicas, como potência para nós pensarmos uma utopia futura, uma transformação a qual o professor Paola, a professora Ana Fali estavam colocando, que foi a intenção da mesa ter falas que estejam mais diretamente ligadas aos movimentos sociais da atualidade. Então, ter esse escopo de referências como base para a construção de uma perspectiva de uma emancipação futura. Então, acho que, nesse sentido, a crítica do romantismo revolucionário é atual e, como diz, tem a nos trazer luzes sobre a nossa própria conjuntura latino-americana. Acho que é dessa perspectiva que eu me coloco. Sim, sim, entendo muito bem. Entendo muito bem. Acho que a Bolivar tiveria uma contribuição a esse debate. O que eu queria dizer em termos um pouco técnicos, em diálogo com Marx, mas importante, é que o que a Bolivar tiveria coloca, depois de Marx, de Weber, é que o problema da modernidade é essa separação entre trabalho e capital, entre valor de uso, utilidade social, meio de produções, operários que participam a esse processo de produção e valor de troca, que é o preço da mercadoria fetichizado no mercado. E o que a gente veria colocar como tipo de respostas a isso, ela bota quatro etos. Ela usa a palavra etos no sentido de Weber, quatro atitudes, que são o então a atitude clássica, o etos clássico, o etos realista, o etos barroco e o etos romântico. Isso permite recolocar, redistribuir um pouco as cartas. Então, o etos realista persistiria em valorizar só o valor de troca. Vou ir muito rápido, negando que tem um valor de uso, então, um realismo um pouco pragmático. a gente vai fazer com esse mundo da mercadoria, agora a gente vai negar que tem uma fonte de trabalho atrás disso. E, em contraposição, o etos romântico para a etiveria consistiria em valorizar só o valor de uso. É bem o que você disse, a gente valoriza a tradição, as colaborações entre os superários, a solidariedade orgânica, a comunidade, negando que tem o capital, o valor de troca, a rudeza do capitalismo, então, é quase um escapismo na nossa perspectiva. Isso seria o caso, talvez, não do romantismo revolucionário, mas do romantismo reaccionário, podemos dizer. Mas é interessante porque também a crítica que a Bata Benjamin faz ao romantismo, que é um pouco irresponsável e pretendendo chegar a uma redomção sem tomar em conta do mundo no qual estamos vivendo. E as outras duas respostas que são um pouco diferentes é o classicismo, que diz que sim, tem uma distância, uma distância trágica entre o trabalho capital, o valor de uso, o valor de troca, mas tem que acertar essa distância, acertar essa tragédia humana. E por isso eu botei esse prédio, não vou redoblar tudo com considerações arquiteturais, mas você vê nesse diagrama que fiz, botei o St. Grand Building de Mies van der Rohe, que era do Barros, e que um prédio lindo, clássico, no meio de uma grande avenida no coração do capitalismo, que acerta o capitalismo sentindo que tinha uma tragédia nesse recuo do prédio. A gente poderia fazer essa análise que fez o Tafuri. E então, outra possibilidade, o etos barroco, para o Tafuri, e outros barroco, e como o clássico, ele considera que existe uma distância enorme entre valor de uso e valor de troco, trabalho do capital, ao contrário do realismo que nega o trabalho, e ao contrário do romanticismo que nega o capital, o barroco acerta como clássico, mas não se conforme, vivem nessa tensão com a esperança de outro mundo, outro futuro. Não vivem na resignação, mas não vivem numa reconciliação rápida. Talvez a gente poderia discutir e dizer que o romantismo revolucionário se coloca nesse etos barroco do qual fala Echeveria. São hipóteses de trabalho, mas diversificam um pouco a aposta da leitura. não tem só o capitalismo protestante e o romantismo revolucionário. Porque isso é uma coisa para ser pensado também, a gente pode considerar que o capitalismo usa uma certa dimensão romântica. O capitalismo, por exemplo, quando ele refaz toda a beira, o velho centro da cidade, quando o capitalismo revaloriza o velho centro da cidade, é para vender uma tradição, para vender o velho centro da cidade, fazendo circular mercadorias que são autênticas, entre aspas. Então, tem um comércio da autenticidade dentro do capitalismo mesmo. Então, acho que ajuda a pensar um pouco esse passo de lado, essa utopia possível e barroca. Isso para completar um pouco o que estava dizendo, porque, obviamente, passei muito rápido sobre este argumento de Echeveria. Eu, vendo você, reconheço a perspectiva revolucionária do romantismo, com surrealistas, com situacionistas, com Rimbaud e a Comuna, então, tem essa vertente, mas, talvez, na América Latina é um pouco diferente. Talvez, na América Latina, o que não foi muito feito seria bom revalorizar um barroco revolucionário. Talvez, tem essa possibilidade, não sei, uma hipótese de trabalho, mas, talvez, o romantismo não é tão forte assim. Uma outra tradição que a gente deveria revalorizar. Então, não é mais isso o ponto que eu queria acentuar. Professor Mark, muito obrigado pelas suas colocações, achei interessantíssimo, vou já buscar esse livro para dar uma olhada, porque eu acho que, realmente, você segue a linha do Louvi e do Sari, que me interessa muito, mas aumenta essa visão crítica em relação ao barroco que não está presente no livro do Michel Louvi e do Sari, então, gostei muito das suas colocações, inclusive, depois podemos trocar material, nos organizarmos em outros momentos, muito obrigado pela sua contribuição. então, o pessoal técnico já nos avisou que os nossos 20 minutos que deram para a gente de Lambuja também, a gente já utilizou em sua totalidade, gostaria de agradecer muitíssimo a todos os professores presentes e também a plateia, a professora Ana Fani, o professor Marco Verde, o professor Paulo Colosso, o professor Carlos Wetmund de Andrade, o nosso querido Mancha, pesquisadora Tatiana, presença de todos que participaram, o professor também Beni, que fez as suas colocações, agitou aqui o nosso debate, sim como a Cintia também, muito obrigado a todos e acho que até uma próxima, se alguém mais quiser fazer alguma colocação, se despediu, acho que a gente encerra a atividade da nossa mesa e da nossa sessão livre. Muito obrigado, obrigado pela organização. Obrigado também, foi ótimo, gostei muito, abraço a todos, saúde, cuidem-se. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto